1 3 4 5 5 6 7 7 8 8 10 Um cachorro quente. Ai, ai, velho. Quero alguma coisa pra mim comer aí, mano. Tem alguma coisa aí pra mim comer aí, velho. Tô com uma maior fome, mano. Que fome é essa, velho? Quer um milkshake? Quero. Muito obrigada, meu pássaro. Ai, velho. Tô com uma banana aí. Todo mundo já tá com comida. Então tá bom. Bora assistir o filme, rapaziada. Tá bom. Tá aqui hoje. Eu tô com a televisão aqui. Bora assistir. Calma aí, velho. Link pra trás da televisão aí. Traz aí, meu pássaro. Muito obrigada, mano. Agora vai assistir. O nome do filme é Deficitado, Stodd. Ai, velho. Aquele filme já assistiu, velho. Bora ver o outro, mano. Bora ver o filme do Superman. Tá bom. Vou botar o filme aqui pra assistir. Pronto. Já peguei o controle e já botei. Mano, tá muito chato de assistir esse filme, velho. Pode assistir o outro aí, mano. Não, velho. Só tem esse filme aqui, mano. Tá maluco, velho. Tá doente. Ai, velho. Mano, quero pegar alguma coisa pra mim comer. Peguei uma pista aqui. Bora assistir o filme, gente. Tá bom. Tá dormindo, porra. Levanta pra vida, caralho. Calma aí, velho. Ai, velho. Tô comendo uma coisa de jupoa. Mano, o planeta Terra aqui, velho. Tá maluco, mano? Quantas pessoas que tem lá de China. Eu já tô com o mostro Luís, velho. Tá maluco, mano? Ai, velho. Deixa o país, cara. Eu já tô com o mostro Luís, cara. Tá ficando maluco, tá ficando maluco, por acaso, velho? Ai, ai, velho. Mano, eu já tô aqui com o meu negócio. Que era pra ser o meu... O meu negócio, velho. Velho. Então, cara... Cara, eu já tô aqui com a minha estrada chamada Estéril São Gosto e Terra. Que não vem com o que é da porra, velho. Ai, ai, cara. Vocês não param, mano. Cara, a gente já tá... Todo mundo já tá com comida, se eu não me engano. Eu acho, né, velho. Que eu já tô aqui com o milkshake. Bom, rapaziada. Deixa o vídeo ficar ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.